Nós fomos chamados pra ouvir a voz da rola de... Pergunta pro varão aí se sua vara tá... Papai tá dizendo que vai cortar sua vara. Pergunta pra pessoa aí pro varão se a vara dele tá limpa. E se você congrega com esse tipo de albino, você tá... O profeta falando da rola em cima do altar? É isso mesmo? E o profeta Bebeto falando que Deus vai cortar a vara do varão? Elize Rodrigues parte pra cima e deu uma boa resposta a isso. E ainda te mostro porque Vitória Souza não prega a Bíblia e ela mesma explicou o motivo. Então, sabe, eu vou continuar ministrando assim. Ai, mas ela não prega a Bíblia, gente. Por que você não põe também um três que... Justa bem próprio pra pessoa refletir. Eu vou te falar por quê? Mas antes você vai acompanhar uns pastores que você olha assim... Hum... Tá na carne. O apóstolo Paulo disse que devemos ter ordem e decência. Além de explicar em 1 Coríntios 14, do 27 ao 29, sobre como deve falar em línguas. Mas parece que nessas igrejas a página foi rasgada pelos atuais profetas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora temos a profeta da nova geração com analogias que superam até as parábolas de Jesus, Vitória Souza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. Deus vai cortar a vara, hein? A vara que não der fruto, a Bíblia está dizendo que Deus vai cortar. Ó, se Deus começar a cortar vara que não dá fruto. Ah, meu irmão. Se Deus começar a cortar vara que não dá fruto, pergunta pro varão aí se sua vara está dando fruto. Sua vara está dando fruto, porque se não der fruto, papai está dizendo que vai cortar sua vara. E toda vara que dá fruto, Ele limpa. E a vara que dá fruto, Ele vai limpar. Pergunta pra pessoa aí pro varão se a vara dele está limpa. Porque Deus falou que a vara que der fruto, Ele vai limpar. Tem que estar com a vara limpa. É a Bíblia que está dizendo, João 15. E toda vara que não der fruto, Ele vai cortar sua vara, tá? Vai cortar sua vara. Não der fruto, Ele vai cortar vara. O apóstolo Paulo falou aos Coríntios 14,29 que quando profetizar, deve ter irmãos pra julgar. Mas parece que a irmã que não é da igreja, mas estava julgando quem é uma beleza, hein? Ai, que cara é bandarada. Ai, que cara é bandarada. É a criança. Isso é espírito da loucura. Para, garota, é Deus. Vamos lá. Onde eu vou trabalhar, trabalho em qualquer lugar. Ai, olha aí, crucilhado. Olha aí, o carro. Olha aí, o carro. Olha aí, o carro. Ei! Minha jovem, a chamina gerada toda. Ih, vai machar, já era. Já era, vai andar em Minas Gerais tudo. O Rio é de pé, nem raiva. Isso, 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 isso. Isso, isso. Ai, de que ela mandará censura. Ai, de que ela mandará... Ai, de ré, mano. Parou, tem profeta que quando ouve Deus dizer que vai bater o inimigo, ah... Quando ouve Deus dizer que vai bater o inimigo no liquidificador e fazer um picadinho do inimigo, aí marcha, aí se alegra. Se liga nesses profetas aí. Eu vou fazer um ninho de serpente, ó. Porque a serpente, ela é tão teimosa que quem falou de você, diz o voto aqui dentro. Ai, de que ela mandará... Varão, tu foi chamado pra ouvir a voz da rua? Lá, ele! Eu tô fora dessa aí, profeta. Deus nos chamou pra ouvir o canto do galo. Deus nos chamou pra ouvir a voz da rola. Deus me defenderai. Como diz em Cantares 2.11, eis que o inverno passou e as chuvas cessaram e se foram, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou e a voz das rolas se ouve em nossa terra. Nós fomos chamados pra ouvir a voz da rola divina da pomba do Espírito Santo. Finalmente, Vitória Souza tá aí pra revelar o porquê não prega a Bíblia. Então, sabe, eu vou continuar ministrando assim. Ai, mas ela não prega a Bíblia, gente. Por que você não põe também um trecho que... Justamente pra pessoa ver... Eu vou te falar o porquê? Porque na hora que eu posto, pode perguntar pra minha assessoria que publica meus vídeos. Eles postam Bíblia. Quantas vezes eu posto Bíblia? Mas vai olhar as visualizações. Ninguém quer saber. Cadê os haters? Cadê as pessoas que falam? Some. São omissos. São omissos. Quando vê os frutos, quando verem os resultados, as pessoas não querem saber. Sabe o que acontece? Esse pastor nos mostra como faz pra tirar a má fama de ladrão enganador do meio da igreja, hein? Chama um capiroto. Se eu sou falso profeta, me rasga. Se eu sou falso profeta enganando o povo, raça maldita. Se eu tô enganando o povo, roubando dinheiro... E antes de te mostrar a declaração de Deus através de Eliseu Rodrigues para esses falsos profetas, olha só como funciona o ministério do dono do hit. Jó que é bad! Então, o trabalho que eu realizo, meu amigo, eu trabalho da seguinte forma. Na primeira semana eu peço a despesa pra minha passagem, alimentação e pra mim retornar pra casa. E da segunda semana em diante, a gente divide no meio a meio, oferta e vota, entendeu? É um trabalho abençoado de resultado e eu tenho certeza que vai abençoar. Fechando o trabalho, eu dou o cartaz, faço a divulgação, mando o vídeo. Nós fazemos uma live junto, entendeu? E vamos jogar o povo dentro da igreja pra gente trabalhar e ter um resultado financeiro também abençoado. Rapaz, eu tava vendo as suas lives e eu queria não acreditar que você era exatamente aquilo que eu imaginava que você era vendo as lives. Charlatão, picareta, mentiroso. Agora olha só o que Eliseu Rodrigues disse para esses falsos profetas. Guardai-vos dos maus obreiros! Obreiros que não oram! Obreiros que não estudam pra ensinar a sua igreja! Obreiros que não são exemplo! Obreiros que querem dominar pela própria força e não guiar pela autoridade do Espírito! Obreiros que não respeitam a história de quem veio antes deles! Obreiros que usam as pessoas para edificar seu ministério ao invés de usar seu ministério para edificar as pessoas! São cães! E se você congrega com esse tipo de obreiro você também é cães! Sabe como não cair na piada desses profetas, palhaços, atores e atrizes que estão em cima do altar? Leia a Bíblia! Vá, meu irmão! Leia mesmo! Vá se converter, profeta! Na tela final tem um pastor que agarrou a irmã em cima do altar! E amanhã eu trago uma bomba do mundo gospel pra você! Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Até amanhã! E amanhã!